Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiver bom, vocês há de ficar fubá Porque eu trouxe uma receitinha aqui que vocês não vão acreditar Uma receita prática, rápida Não vou dizer que é barato, porque daí já é abusar também, né? Mas assim, uma coisa pra quando chega uma visita na sua casa Não tem o que comer, você vai fazer uma receita muito assim Rapidinha, que é pra poder oferecer alguma coisa Quer dizer, isso a mulher falou lá no vídeo dela, né? Que aqui em casa, se aparecer visita na hora de comer as coisas Eu passo fome junto com a visita, mas não ofereço comida Mentira, verdade Ah, eu espero a visita ir embora Quem nunca tava comendo alguma coisa, chegou a visita, pegou o que tava comendo Escondeu e recebeu a visita, esperou a visita ir embora Depois continua a comer, que atira primeiro a pedra Eu sei que vocês não fizeram isso, fubá Eu sei do que vocês são capazes Ah, mulher, diz que a receita de hoje é pra isso Pra quando chegar a gente, você precisar oferecer Vai que é alguém que você tá devendo, né? É melhor oferecer comida do que tem que pagar a dívida que a gente tem Então, vocês vão anotando a receita aí Se for bom, você faz Se não for bom, você rabisca Mas eu acho que é bom, fubá do céu Pelo que eu vi, eu acho que a lombriga dos seis vai ficar assim, ó Que é indescritível Muito fácil de fazer e eu preciso retocar a cinturinha dos seis, né? Eu não aceito se os seis emagrecer demais Bom, antes de começar a fazer a receita Então se inscreva no canal, fubá Muito importante que você se inscreva Pra ajudar o canal a crescer Não seja coração peludo comigo Eu quase morro de pedir aqui Tem gente que não escreve ainda Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular dos seis Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos fazer essa receita Deixa eu pegar a panela aqui, fubá O primeiro de tudo que vocês vão precisar É de 500 gramas de peito de frango Vocês vão picar tudo o peito do frango Aqui em casa não tem peito de frango, gente E vou ser sincera pra vocês O que tem aqui em casa é linguiça de frango Mas é com a mesma coisa, né, fubá É tudo frango A diferença é que aqui é o frango enfiado dentro da tripa E eu tenho certeza que dentro da linguiça do frango É peito de frango que tem aqui Não é? Tem que ser, fubá Tem que ser Deixa eu arrancar esse plastiquinho aqui Se não a gente come as coisas com prástico Quando o outro dia vai no banheiro Vai obrar uma peça de Playmobil Olha só os prásticos aqui Então na casa dos seis, se vocês quiserem Vocês façam com peito de frango Mas não tenho peito de frango agora aqui Vou fazer com a parte do frango que eu tenho Que é a linguiça Ela falou que é pra ferventar o peito de frango Com um pouquinho de sal Um sazão, alguma coisa Mas a linguiça já é temperada, né Eu vou colocar pra ferventar desse jeito aqui Olha lá, ó Põe aqui Joga um pouco de água Que é pra folgar a mágoa da linguiça E vamos pôr pra ferventar ali Que enquanto nós vamos fazendo o resto da receita Agora, fubá Pegar uma assadeira aqui Bom, aqui, fubá Nós vamos colocar Cadê minha ficha, me vê? Ah, dois ovos Vocês veem que é uma coisa tudo macumunada, né? Já colocamos o frango A tripa do frango E as coisas que brotam do frango Que é a carne com casca Então Vamos colocar aqui Um ovo E vamos colocar Dois ovos E junto aqui, fubá Nós vamos colocar Uma caixinha de creme de leite Aqui é um creme de leite De vacas finíssimas E raríssimas São vacas sagradas Que andam dançando funk Nas ruas da Índia Se vocês relar nela É um crime Se vocês montar nelas É cadeia Se vocês pegar na teta dela Pra poder tirar o leite É prisão perpétua Que ela não aceita Ela fala Tira a mão da minha teta Que eu não sou qualquer uma Tá me confundindo com aquelas cabritas Do outro lado da cerca ali Daí tá só as cabritas mastigando Falando bé pra ela, né? Colocar o creme de leite aqui, fubá E agora, nós vamos Pegar o garfo Vamos furar o babalú do ovo aqui E vamos misturar Esse creme de leite Com o ovo, fubá Bata bem batido Que tem que virar um coisão só aqui Misture bem Tomara que fique gostoso Isso da receita da mulher Daí foi só que ficou tão gostoso Tão saboroso Ela comia com a boca tão bonita Só que essa turma da internet Pra mentir Eu vou ser bem sincera com vocês Mas você já misturou? Nossa, que rapidez São ovos de galinha dadas Com creme de leite E de vacas regateiras, né? Um junta com o outro Faz assim Bom, já misturou aqui, fubá? Você vai pegar agora 100 gramas de mussarela Ai, que dó Um tanto desses mussarela Vocês são assim também Que faz receita com dó? Ai, vai fazer o quê? E nós vamos Desfalecer Toda essa mussarela aqui Na cidade dos seis Eu aconselho que você já compra Mussarela picadinha Tem lugar que vende Com aquelas mussarela Que sobra os pedaços Daí faz tudo picadinho E revende pra turma, né? Na minha cidade Não tem assim Então tem que desfalecer Pra ficar bem picadinho Fica mais fácil De misturar depois Vou pegar e comer um pedacinho aqui Pra alimentar a ratazana Que existe dentro de mim Que tem que ficar um escândalo De gostoso, né? E a receita Pode falar que é receita de pobre Tá? Com mussarela Já fica de rico Porque é muito caro Tá na situação que tá tão caro Que a Patrícia Bravanel Fala que vai comprar mussarela O Silvio Santos Falou Ô, não virou festa aqui não Não deve tá fácil Nem preso Imagina pra nós, né? Bom, depois que desfaleceu Aqui o fubá já tá tudo picadinho Nós vamos colocar Uma pitada de sal Colocar duas, né? Que eu gosto das coisas Bem pitadas Ai meu Deus do céu Fermendo aqui Água do frango Caiu tudo por cima do fogão Vocês não tão atendendo aqui? Produção Vocês querem que eu faça tudo grave Faça receita e atenda no negócio do fogo? Eu quero tacar aquele negócio quente Na cara dos seis Bando de reganhado Fica só ir criando bunda Atenda aqui o frango do fogo Até cuspir Assombração da meia noite Bom, onde eu tava aqui? Senhor Ai, quem que vai limpar esse fogão depois? Vamos colocar, fubá Umas pitadinhas de pimenta do reino Que é pra ajudar a arder a beira também? E vamos colocar Uma colher de páprica Ai que delícia que vai ficar isso Senhor Jesus E agora vamos encher, fubá O cheiro já tá gostoso Vou ser sincero pra vocês Já cheirou gostoso Olha, isso daqui no macarrão Acho que é de pular pra cima Tirando o ovo, né? Crê de meus pais Eu gosto de ovo Mas ovo frito Ovo cozido Essas coisas meio que Misturando com ovo Tem hora que eu fico cabreiro Bom, o frango Já deu uma fervida aqui, fubá A mulher falou que é pra dar Uma fervida no frango Que é pra dar uma endurecida no frango Então eu vou ferver a linguiça Que é pra dar uma endurecida Na linguiça também E o frango dela Era bem picadinho Então eu vou pegar aqui E vamos picar a linguiça, fubá Antes de colocar ali na receita Ficar aqui em rodelinhas miúdas Nossa, mas tá cheirando? Gostou esse frango aqui? Corte bem a rodelinha Depende do quanto De jeito que tiver na sua casa Quanto mais visita tem Mais miúda é a rodela Que é pra poder render E nós vamos colocar Fubá essas rodelas Vamos incrementando aqui Tudo na receita Olha lá Vai tacando tudo aqui por cima Vou cortar mais uma linguiça Eu falei pra vocês Que é peito que vai aqui dentro Mas você vai cortando a rodela Você vai vendo vestígio de pico Vai cortando Vai vendo pedaço de crista Vai cortando Vai vendo unha Vai cortando Vai vendo pena Vai cortando a rodela Você vê até o cacareca Do frango Vai peito Que é bom até agora Não vi aqui Ô vinda não Ó cortei mais um tanto E vamos por aqui Ai meu Deus Caíram aqui Calma gente Ô zóio Tá cru ainda Ô raça Que não pode ver as coisas comer Até linguiça cru Não passa no zóio de vocês Olha eu tô pensando aqui Na hora do desespero Acho que dá pra fazer Até com salsicha Que pobre se vira né Com moela Apesar que moela é caro Antigamente a moela Era barata Põe que o rico Descobriu o sabor da moela Subiu o preço da moela Também no mercado Antigamente a turma Dava moela Pros pobres fritar Agora tem que comprar E pagar caro ainda E põe esse resto da linguiça aqui E o último gomo da linguiça Passar pra cá Essa panela Tá quente Mais quente Que a piscina do satanás Ah lembrando que agora O forno Fubá já é pra tá esquentando Viu Pra hora que você pôr Sua receita ali Hum Vai tá juntando uma água Na minha boca Que vocês não imaginam A linguiça é muito cheirosa demais É praticamente um perfume Ai credo Pronto ó Coisou aqui já Bom Depois Fubá Que picou tudo aqui Nós vamos misturar Misturar tudo com Misturar Tudo só coiseira aqui Tomara que fique bom Meu Deus do céu Ó Depois que tá bem misturadinho Você arruma aqui certinho Assim Os seus peitos de frango Eu tô vendo Pelo zóio do seis Que vocês estão olhando aqui Ai tirar a tripa Tem tripa grudada aqui Pela laia do seis Que eu conheço Tem gente que vai fazer Até com pé de frango isso A visita Olha pro prato finíssimo Depois tá os pés Desse jeito assim ó Com a unha Apontando pro povo O que vai aqui senhor Agora Ah agora é muito importante A mulher pôs Um saquinho de queijo Ralado aqui por cima Vamos colocar um saquinho também Vai ficar bem gostoso Ai caindo aqui senhor É alguma rata Zóiuda né E vamos colocar Um pouco de cheiro verde Ai quase nem tem cheiro verde Aqui senhor Na verdade eu comprei Esse cheiro verde aqui O novinho Só que tem que lavar Que esses dias Eu piquei e congelei Sem lavar Eu pensei Que não precisava lavar De repente Comendo as coisas Comida aqui em casa Aquelas pedras de cheiro verde Eu não sabia que era de cheiro verde Achei que era uma mituração Que tava caindo nos meus dentes Mas tem um pouco de cheiro verde ainda E agora fubá Nós vamos levar isso aqui no forno Por 30 minutos O forno tem que tá num talo Que é pra dar uma cozinhada boa aqui Vamos levar lá no forno então E eu já volto pra nós experimentar Pobá Espera aí E olha o nosso peito de frango Rápido Fácil E finíssimo Fubá É peito de frango sim Ai gente Tá um cheiro tão gostoso Vocês não imaginam Eu vou cortar um pedaço aqui Pra nós experimentar Que eu não posso passar um negócio desse Tá um cheiro maravilhoso Ai tu vai que esteja gostoso Igual o cheiro Sai pedaço que nem a lasanha lá Assim Pegar um pedaço do peito Que ficou pra trás aqui Ai agora sim Fubá do céu Não precisa experimentar isso Senhor glorioso Pegar aqui uns pedaços certinho Pera aí Que tem que vir com o peito também Ai Fubá do céu Olha lá Hum Vamos ver Fubá Vai ser agora Fubá do céu Que delícia Pegar um pedaço da beira Vai ver Gente do céu Hum Isso aqui não é um peito de frango Querida Isso aqui é um delírio Gente do céu Que delícia Experimentar um pedaço aqui Hum Uma delícia Deliciosa Fubá Nossa Precisa fazer a casa dos seis Isso aqui com um pouquinho de arroz E um golo de tubaína Vai que vai Hum Ai que gostoso mesmo Gente Faça na casa dos seis Faça depois Você encontra pra mim Boba Pensa que delícia Que ficou Olha e rende Viu e rende Receita barata É prática e fácil Querida Embaixo tem playlist Tá lotado de vinte por seis Você pode dar uma olhada Como que não que nada Fuste Fuste Vocês vão achar uma coisa Mais gostosa que a outra Pra vocês fazerem aqui Traga mais gente Aqui pro canal Fubá Leve essa receita pra vizinha Fala pra ela Olha como que faz frango De verdade E faça ela se inscrever Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que das suas lombrinhas Eu cuido Tchau Até o próximo vídeo